Olá, começa agora mais um Brasil em Pauta e neste mês dedicado às mulheres, eu vou conversar com uma pessoa muito especial na luta pelos direitos humanos e das mulheres, claro, também. A secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita de Oliveira. Defensora pública federal, especialista em direito público, sua carreira é marcada por uma dedicação à justiça, tendo atuado em áreas críticas como a defesa de adolescentes em situação de vulnerabilidade e o combate à exploração sexual infantil. Obrigada por nos receber aqui no seu gabinete, secretária, para essa conversa. Muito obrigada, Carol, e quero também cumprimentar todos os espectadores da EBC. Bom, secretária, como falei, você tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos, né? Uma forte ligação com essa defesa de população mais vulnerável, principalmente. Como que essa experiência pessoal sua foi trazida aqui para a secretaria executiva, ao lado do ministro Silvio Almeida? Bom, de fato, eu sou defensora pública federal há mais de dez anos, antes advoguei também, especialmente com questões relacionadas ao direito criminal e direito também de crianças e adolescentes. E como defensora pública, fui lotada inicialmente no norte do país, atuei em Belém do Pará, em algumas cidades também do interior do Pará também atuei de forma, com missões específicas, em Altamira, na região do Marajó também. Depois fui para Foz do Iguaçu, onde também atuei em região de fronteira, com diversos conflitos e, mais recentemente, estou lotada na unidade de Curitiba, né? Unidade da Defensoria Pública da União de Curitiba, sempre atuando com direito criminal e direitos humanos, né? Quando assumi a secretaria executiva, estava na função de defensora regional de direitos humanos do estado do Paraná. Então, já tinha uma experiência vasta, né? Na atuação em temáticas de direitos humanos, né? Com ações coletivas, para especificamente tutelar direitos de povos e comunidades tradicionais, pessoas indígenas, pessoas negras. Fui também coordenadora nacional do grupo de trabalho da Defensoria Pública para políticas etnorraciais. Atuei ao lado do ministro Silvio em algumas missões específicas e políticas específicas para enfrentamento ao racismo institucional. Na Câmara dos Deputados, inclusive, tivemos um trabalho na Comissão de Enfrentamento ao Racismo Institucional, Comissão de Juristas Negros e Negras. Um trabalho de fôlego, né? Que entregou diversos projetos, na verdade, antiprojetos de lei, né? Alguns viraram projetos e foram aprovados. Inclusive, a primeira lei assinada pelo presidente Lula, né? Uma alteração na lei dos crimes raciais. Então, eu venho com uma bagagem realmente muito longa, né? De atuação em direitos humanos, do lado da defesa dos grupos vulneráveis, né? E isso eu empresto aqui diariamente a função na Secretaria Executiva, que é essa função de formular política, de executar, né? De também criar mecanismos de fiscalização, né? Dessa política. Então, eu trago precisamente o olhar, né? Daqueles grupos que eu defendi ao longo da vida. Quando você assumiu, você falou que precisava resgatar a cultura, né? A agenda histórica dos direitos humanos. Já tem um pouco mais de um ano, né? Foi no início do ano passado que vocês assumiram juntos. Tá sendo possível fazer essa sua ideia? Tá sendo possível, né? Nós tivemos um primeiro ano muito focado no que o próprio presidente Lula diz que é o processo de reconstrução, né? Reconstrução do Estado brasileiro mesmo. Políticas fundamentais que estavam degradadas, né? Ou subdimensionadas, né? Mal geridas. Então, aqui no Ministério nós tivemos esse desafio muito grande de reconstrução da agenda de direitos humanos, da reestruturação de muitas políticas que não tiveram recursos investidos, não foram bem executadas ao longo dos últimos anos, né? Anteriores à nossa gestão. E nós conseguimos fazer, pavimentar esse caminho ao longo desse primeiro ano de governo. E também elaboramos muitos planos e projetos que foram lançados pelo presidente Lula e que agora nós estamos nessa fase de execução e entrega, né? Muito focados nesse processo de execução e entrega para realmente visibilizar essas políticas de direitos humanos na ponta, né? Impactando a vida dos cidadãos. Vocês são um ministério que cuida, que cuida das pessoas. Então, temos todas as pessoas. Vamos começar por algumas subdivisões, vamos dizer assim. Mulheres. Já que estamos no mês das mulheres, queria falar com esse tema. Sobre esse tema, a gente passa por um processo de reestruturação, né? Bem profunda das políticas de direitos humanos. Eu queria saber especificamente para as mulheres, como que está sendo pensado, o que está sendo trabalhado? Bom, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está necessariamente falando de mulheres sempre, né? As mulheres são a maioria da população do país. As mulheres são muito responsáveis pela estruturação das famílias, né? As mulheres são fundamentais nas políticas de acolhimento, né? Que o ministério também foca bastante. As mulheres são muito presentes na defesa dos direitos humanos, né? Nós temos aqui muitas políticas voltadas, né? Para proteger as pessoas e para fazer efetivamente defesa de direitos humanos. E as mulheres são essencialmente promotoras de direitos humanos, né? Então, quando a gente executa a política de direitos humanos, a gente está necessariamente executando política para mulheres. Obviamente, respeitando o recorte de gênero que muito sabiamente a gestão do presidente Lula trouxe de volta no Ministério das Mulheres. Então, é um ministério muito parceiro, né? Que a gente tem que necessariamente dialogar bastante para executar políticas porque traz esse olhar com o recorte de gênero que é importante para a gente desenhar todas as políticas. E também colaboramos com várias políticas específicas, né? Com esse recorte de gênero do Ministério das Mulheres porque entendemos que os direitos humanos para todas as pessoas passam necessariamente por valorizar e efetivamente firmar o papel das mulheres nesse processo. Você trabalhou, como disse, em áreas de fronteira, né? Onde costumam acontecer crimes horríveis como exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes, né? Existem medidas hoje efetivas para combater esse tipo de crime? Bom, existem medidas, óbvio, da ordem repressiva, né? A gente tem que ter uma política robusta, né? De efetivamente reprimir esses crimes que são praticados, mas a gente não pode deixar de olhar para o fato de que a precariedade de vida, né? A ausência de cidadania, né? De políticas públicas efetivas proporciona condições para que níveis de exploração aconteçam em maiores proporções em determinados espaços, em determinados territórios. Então, o nosso Ministério tem trabalhado muito com a promoção da cidadania, né? Por isso que o Ministério, inclusive, ganhou esse substantivo, né? Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Porque o que acontece? A gente tem que entender, definitivamente, né? Para institucionalizar a política de direitos humanos, que política de direitos humanos a gente precisa ver o impacto dela na ponta, na vida das pessoas. Então, o nosso Ministério é um Ministério articulador, sim, mas é um Ministério também que executa, que leva as políticas públicas, muitas vezes junto com outros ministérios. mas essas políticas são políticas de direitos humanos em essência. Então, política de saneamento é política de direitos humanos, política econômica é política de direitos humanos, política de saúde é política de direitos humanos, política de educação é política de direitos humanos. Então, o que a gente tem feito isso é consolidar essa cultura, né? De que direitos humanos é a base de todas as políticas. A gente podia citar uma ação bem relevante em defesa das mulheres, o Cidadania Marajó, um arquipélago paraense. Então, o Cidadania Marajó é esse programa que realmente concebe essa política de direitos humanos como a gente pensa que ela deve ser executada, especialmente para impactar a vida de grupos mais vulnerabilizados. Então, nós estamos ali no arquipélago que concentra os piores IDHs do Brasil, os piores índices de desenvolvimento humano, com muita pobreza, com muita precariedade, com uma falta muito grande de políticas públicas, historicamente, e que também concentra, por outro lado, uma riqueza socioambiental, grupos que precisam ser protegidos por conta das suas especificidades, com comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, muitas mulheres, muitas crianças. Então, o que a gente fez com o programa Cidadania Marajó? Primeiro, a gente fez um grande diagnóstico para identificar as ausências de políticas públicas no território, escutar a população sobre as suas demandas, suas necessidades, e cruzar também com dados oficiais, porque nós temos aqui no Ministério uma coordenação geral de indicadores e evidências em direitos humanos, que produz indicadores, evidências, para que a gente possa pensar as políticas de maneira mais estruturada, baseada em ciência, como diz o ministro. É o observatório? É o observatório. É quem cuida do observatório, é essa coordenação. Então, nós fizemos esse trabalho, um diagnóstico bastante robusto em relação ao cruzamento de todas essas informações, e depois disso, nós começamos a fazer processos de ouvidoria itinerante e a instalação de um fórum de escuta social, para que a sociedade percebesse a gente presente ali no território. Nós estivemos muitas vezes no território ao longo do ano passado. Só de ações de ouvidoria itinerante foram três ao longo do ano passado. E, além disso, a partir desse diagnóstico e desses indicadores todos, nós desenhamos as primeiras ações que nós entendemos como mais estruturantes e também mais emergenciais para o programa. E agora, nós vamos efetivamente instituir um sistema de governança com vários ministérios envolvidos para efetivar um plano de desenvolvimento regional com diversas políticas intersetoriais para aquele território. Então, nós estamos atacando... A população de lá pode esperar... Pode esperar políticas estruturantes para o território. Porque a gente sabe que a gente só vai atacar o problema das vulnerabilidades sociais como um todo, não só a da exploração sexual, que é, sim, um dos focos do programa, mas todas as vulnerabilidades sociais estão sendo observadas e tratadas. Mas nós só vamos atingir esse processo se a gente promover cidadania, né? Então, esse é o objetivo do programa. Secretária, dentro ainda do tema mulheres, tem um grupo que sofre ainda mais violência, que são as lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis. Que problemas de violação de direitos que essas mulheres costumam sofrer que está sendo feito especialmente para essas pessoas? Bom, a nossa gestão também trouxe, né, de forma inédita a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, tocada pela secretária Simila Ra, uma mulher trans, que tem uma experiência política incrível e tem feito muitos projetos e programas super importantes para essa comunidade, para esses grupos. Tem feito um trabalho de participação social também incrível, que nós reestruturamos, né? Nós, na verdade, criamos o Conselho LGBTQIA+, né? De fato, com a representação social desses grupos. Então, nós temos feito política com participação social e política voltada especialmente para atender as demandas específicas dessa população. Então, nós estamos trabalhando de uma maneira também intersetorial com outros ministérios, políticas de empregabilidade, políticas de acolhimento, políticas de enfrentamento à discriminação e violência contra esses grupos, políticas de memória também, porque a grande questão que envolve esses grupos e que a gente pode dizer de plano que interdita direitos em relação à população LGBTQIA+, é a invisibilidade, né? Então, foi... é ainda um grupo muito invisibilizado socialmente, né? Por diversas questões, mas politicamente vinha sendo invisibilizado de uma maneira muito violenta, né? Então, o Ministério, ele fez esse processo de resgate e hoje esse grupo se identifica, né? Ele reconhece o Ministério como esse lugar de produção de política pública para ele, para esse grupo e também é um lugar que dá voz a esse grupo para dialogar com os outros ministérios, com os outros órgãos e nós temos feito isso de maneira muito potente. Que bom! Tomara que todos os grupos se sintam assim, acolhidos. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com a nossa conversa com a secretária Rita Oliveira. Não saia daí! O Brasil em Pauta já está de volta e a conversa hoje é com a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Rita Oliveira. Bom, secretária, eu queria começar esse segundo bloco falando de uma ação bem importante que é o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, né? Atualmente, diversos estados já contam com essa parceria? Sim, diversos estados já têm o Programa Estadual de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos e contam com a nossa parceria, especialmente na transferência de recursos que o Ministério faz para sustentar esses programas. Mas também na construção dos planos de trabalho para que esses programas sejam desenhados da melhor forma possível e sejam executados da melhor forma possível. Nós instituímos no ano passado o Grupo de Trabalho Sales Pimenta, que é um grupo de trabalho com participação social que vai repensar a política de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos e vai também nos entregar um plano de execução dessa política. A ideia é que a gente entregue um anteprojeto de lei para que a política tenha maior densidade normativa e seja melhor executada, melhor sustentada também em termos de proteção, de planos de proteção. E também esse plano de proteção vai ser o orientador da execução da política. Mas nós entendemos que a política de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos também é uma política que exige medidas de urgência. Então, desde o ano passado, nós também contratamos uma consultoria especializada para ajudar a gente a reformular as pactuações que já tinham sido feitas com os estados e as pactuações que precisam ser renovadas, precisam ser refeitas e as que vão ser feitas ainda com estados que ainda não aderiram. Então, essa consultoria está fazendo delineamentos nos novos convênios e nos convênios que vão ser refeitos ou renovados. E é importante que essa alteração tenha sido importante para a gente rever o perfil das equipes de proteção para que as equipes sejam mais completas, consigam fazer um atendimento multidisciplinar dos defensores e defensoras de direitos humanos, trabalhem melhor a questão da gestão de risco que estão efetivamente criando situações de ameaça para essas pessoas e também primando pela maior participação de grupos que são mais vulnerabilizados nesse processo de ameaça, de conflitos, especialmente povos tradicionais, quilombolas, pessoas indígenas. Então, é um trabalho de reformulação completa que tem plano de curto, de médio e de longo prazo. E parceria, me parece que é uma palavra-chave aqui para vocês, né? Com diversos órgãos do governo federal, de estados, como que funciona esse trabalho conjunto com outros órgãos? Bom, esse é um ministério que necessariamente precisa conversar com todos os órgãos, com todos os ministérios. As nossas políticas são sempre transversais. Como eu já tinha mencionado, os direitos humanos constituem a base de todas as políticas públicas. Essa é a cultura que a gente precisa consolidar e esse é o mote do que a gente chama de institucionalização da política de direitos humanos. Então, o Ministério dos Direitos Humanos é, por essência, um ministério articulador das diversas políticas sociais, das políticas também econômicas, das políticas de ciência e tecnologia também, porque hoje em dia você não executa também políticas sem ciência e tecnologia. E, essencialmente, a gente precisa estar alinhado com todos os ministérios para fazer planos transversais que garantam a execução de políticas em direitos humanos, mas também nós somos executores. O próprio programa Defensores de Direitos Humanos é um programa que é executado diretamente pelo ministério. Políticas também, outras políticas de proteção, como políticas para criança e adolescente, o programa para a proteção de crianças e adolescentes ameaçados. Então, diversas políticas são executadas diretamente pelo ministério. As políticas para a população em situação de rua, tem algumas que são intersetoriais, mas algumas são executadas diretamente pelo ministério. Então, nós precisamos pensar políticas de direitos humanos como esse grande guarda-chuva do Estado brasileiro. E essas parcerias não se restringem ao Brasil apenas? Existem agendas internacionais também? Sem dúvida. O Ministério dos Direitos Humanos é esse grande ministério também articulador da agenda internacional de direitos humanos. Nós representamos o Estado brasileiro no Conselho de Direitos Humanos da ONU, falando em nome do Estado brasileiro sobre as políticas de direitos humanos. E nós também monitoramos a implementação dos pactos, dos tratados internacionais em direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Então, nós fazemos essa interlocução com o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, para efetivamente posicionar o Estado brasileiro em relação à agenda internacional de direitos humanos. No início da nossa conversa, você citou que participou da comissão de juristas negros e negras, que teve como resultado a lei do racismo que foi sancionada pelo presidente Lula no ano passado. Logo, então, imagino que a luta contra o racismo de todas as formas, inclusive institucional, seja uma bandeira também. Sim, claro, o nosso ministro é o autor da grande obra Racismo Estrutural, que orientou o debate público em torno desse tema nos últimos anos no Brasil, e que, portanto, enxerga o racismo como o estruturante das relações sociais no Brasil. E quando a gente enxerga o racismo como esse fator estruturante das relações sociais, nós, obviamente, estamos pensando em racismo na definição e na execução de todas as políticas. Porque é um país forjado a partir da formação de um modelo socioeconômico escravocrata, que explorou pessoas negras e que resultou num processo de racismo estruturante de todas as relações. Então, quando a gente precisa pensar em políticas públicas que, de fato, impactem as pessoas, a gente, obviamente, tem que pensar em racismo, e como o racismo afeta a vida daquelas pessoas, daqueles grupos, e como a gente pode, a partir dos mecanismos institucionais, ir reduzindo a incidência do racismo naquele processo que, de alguma forma, dificulta a cidadania daquelas pessoas. E, por mais incrível que pareça, estamos em 2024, mas ainda vemos crimes absurdos como trabalho escravo, trabalho escravo doméstico. O que fazer para acabar com isso de uma vez por todas? Bom, acho que a grande questão é que a gente precisa efetivamente entender que a relação de trabalho é também uma relação que tem que se consolidar a partir de parâmetros de direitos humanos. E a gente precisa entender também como que nós, nosso país, ainda aceita esse tipo de relação, de subjugação, de exploração, justamente porque não enfrentou essas questões estruturantes no que diz respeito ao racismo, no que diz respeito à distribuição de renda e de recursos. Então, nós temos aqui a Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, uma coordenação geral que cuida da política de erradicação do trabalho escravo, e que tem olhado precisamente para essas questões de gênero e raça, e que tem olhado também para um processo de neutralização desses fatores estruturantes que ainda permitem que a gente subjugue e explore as pessoas a um nível de exploração do trabalho tão agudo que se caracteriza como trabalho escravo. Nós estamos aqui resgatando o trabalho de política de empresas e direitos humanos para dialogar com empresas para que elas sejam responsáveis pela cadeia produtiva que acaba gerando trabalho escravo na ponta. Então, nós temos também uma coordenação geral de políticas de direitos humanos em empresas que está dialogando diretamente com essa coordenação geral de erradicação do trabalho escravo, de enfrentamento ao trabalho escravo, e que está pensando também em políticas de monitoramento das relações de trabalho. Temos conversado muito com o Ministério do Trabalho e Emprego, também para dimensionar o quanto a redição de listas que precisam não só apontar para aquelas empresas que não estão cumprindo com as regras de trabalho, a chamada lista suja, e também para como que a gente pode fazer um trabalho de governança, de compliance nessas empresas, para que elas se responsabilizem pela cadeia produtiva e, de fato, promovam relações de trabalho mais humanas. E entre o público vulnerável, temos um que tem recebido uma atenção também especial desse Ministério, que são os idosos, né? A gente pode citar o programa Envelhecer nos Territórios. Ele está começando em Goiás, mas deve ser expandido para todo o país? O Envelhecer nos Territórios é um programa bastante amplo. Ele vai ter capilaridade em todos os estados, com um diálogo muito profundo com municípios que foram selecionados a partir de indicadores e evidências em direitos humanos que levam em consideração não só a prevalência da população idosa, mas também a prevalência de condições sociais que agravam mais a qualidade de vida da população idosa. E é um trabalho feito com institutos federais e que vai formar agentes populares que vão fazer um acompanhamento muito próximo da população idosa em territórios mais vulnerabilizados, fazendo com que essa população tenha um acesso mais facilitado a políticas públicas que elas mais precisam. Como ninguém passa despercebido aqui pelo Ministério, tem um outro público que recebe atenção que é a população em situação de rua. O que a gente pode destacar de programa de cuidado com essas pessoas? Bom, a população em situação de rua, ela ganhou nessa gestão um olhar muito específico, uma estrutura mais robusta. A gente sabe que a gente tem um problema grave no país, que é um elevado número de pessoas em situação de rua, mais de 220 mil pessoas, segundo os dados do Cade Único, cruzado com outros dados oficiais. Mas a gente pode, inclusive, ter um número maior, porque a gente vai fazer agora pela primeira vez um censo específico para a população em situação de rua. Existe um grupo de trabalho interministerial que está trabalhando nisso e que está desenhando a metodologia. E depois nós vamos fazer um processo de pactuação com estados e municípios para aplicar essa metodologia de mapeamento do perfil da população em situação de rua. Essa etapa é fundamental para a gente entender melhor a necessidade, mas algumas necessidades nós já entendemos e sabemos que são importantes de serem atendidas e estão no plano Ruas Visíveis, que foi o plano lançado pelo Ministério em dezembro do ano passado, com a presença do presidente Lula, para justamente enfrentar essa questão tão dramática que é o elevado número de pessoas em situação de rua vivendo as mais perversas privações no que diz respeito a direitos humanos. Então, o plano tem um eixo pensado em habitação, trabalhando com os programas habitacionais do governo, um programa inovador que é dirigido às pessoas em situação crônica de rua, que é o programa Moradia Cidadã, um programa pensado, uma metodologia internacional que vai dar habitação sustentável para essa população, com uma equipe multidisciplinar que vai atender e orientar as políticas para que essa população se sustente na condição de morar, na condição de ter acesso à moradia. E estamos começando a executar esse programa já agora no mês de março, com o lançamento de uma portaria que delineia o programa e também de um guia orientador para estados e municípios para a implementação do programa localmente. E vamos começar com o subsídio a diversos municípios para efetivamente proporcionar essas unidades habitacionais locadas para esse público. Também tem um eixo de saúde muito importante, que foi desenhado dentro do programa, especialmente pensado para o atendimento da população em situação de rua com privações de saúde, com problema de uso abusivo de álcool e drogas. Temos também o eixo dos equipamentos públicos sociais, os centros POPs, as políticas assistenciais, que são fundamentais para a população em situação de rua. E também temos um eixo muito importante no que diz respeito ao enfrentamento da violência institucional, que acomete muito a população em situação de rua, especialmente mulheres. Nós mapeamos que as mulheres, apesar de não serem, a maioria tem um público bem menor considerado em situação de rua, mas é o que mais sofre violência. Então nós desenhamos um protocolo de enfrentamento à violência institucional, que também está sendo objeto de adesão por vários estados e municípios, para que políticas de enfrentamento à violência, especialmente para esse público, sejam executadas. E também temos o eixo da cultura, a promoção cultural, porque nós sabemos que temos muitas pessoas em situação de rua que são promotores de cultura, são artistas, são pessoas que precisam de incentivo para, inclusive, realizar essa atividade de arte popular, que é tão importante para o nosso país. Enfim, o programa é bastante completo, um programa que é intersetorial, envolveu 11 ministérios, e outros ministérios também estão pontualmente, para além desses 11, trazendo outras contribuições. Estamos, já esse mês, já foi lançado dois programas importantes, são os pontos de apoio à população em situação de rua, que são aqueles pontos que vão proporcionar cuidados de higiene, saúde, emergenciais, para aquela população que está numa situação de sofrimento em rua, acoplado a programas organizados pela sociedade civil, que já, de alguma forma, oferecem serviços para essa população. Então, tem a cozinha solidária, né? Cozinha solidária, exatamente. Também lançamos agora um edital específico para fomentar cooperativas de catadores e catadoras. Dentro do plano, também temos um eixo de empregabilidade e renda. Totalmente completo, né? O ministro assinou acordos de cooperação com o Sistema S, com a Firjan, para dar empregabilidade para essas pessoas, qualificar as pessoas em situação de rua, para oferecer condições de empregabilidade. Então, é realmente um plano muito completo, um desafio enorme para a gente, mas a gente está muito disposto e ciente da nossa responsabilidade. Temos pouquíssimo tempo, mas ainda tem um grupo importante, que são as pessoas com deficiência. Fale rapidamente para a gente sobre o Viver Sem Limites, qual que tem sido a importância dele. Bom, o Viver Sem Limites, ele é um programa que já existiu, né? Em uma primeira versão, Viver Sem Limites 1. E agora nós temos o novo Viver Sem Limites, que é um aprimoramento do primeiro programa, né? Traz novas políticas, políticas mais robustas, políticas com um sistema de governança mais robusto também, para efetivamente dar concretude às políticas que estão ali. É um programa bastante ousado no que diz respeito à promoção da acessibilidade, né? Ao investimento em tecnologia assistiva. Traz no seu eixo central a avaliação biopsicossocial, que é uma avaliação que vai mudar também o conceito de deficiência no Brasil, para mostrar que a condição de deficiência é uma condição que precisa ser olhada como também um problema da política pública, da sociedade, em oferecer condições para aquela pessoa efetivamente viver melhor. Então, a avaliação biopsicossocial, ela não olha só para o indivíduo, ela olha também para a sociedade, para como a sociedade está ou não preparada para acolher aquela pessoa que tem uma deficiência, que precisa, portanto, ser modificada às estruturas sociais, às estruturas físicas, para que aquela pessoa tenha uma condição de vida melhor. A certa secretária, os temas são inúmeros, importantíssimos, então já fica o convite para uma próxima conversa. Sim, muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Essa foi a minha conversa com Rita Oliveira, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais, acesse nosso site, baixe nosso aplicativo ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio. O Brasil em Pauta continua sempre com você aqui no Canal Gov. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, tchau.